E para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros meus amigos Botando assunto pra me elogiar Para de se preocupar com os meus sobrenos A vida é corrida, eu tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar aí Você me aceita a vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor E para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros meus amigos E botando assunto pra me elogiar Para de se preocupar com os meus sobrenos Mas é um lugar corrido que eu tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Fala o depósito do máximo É de uma caíba Isso é amor Fala o meu amigo Cícero Cabeleleiro Mercadinho Riacho do Sangue Vamos ver o dia 60, Clara Fala o sucesso Fala só o meu amigo Maurício Gravações Fala o sucesso Lá Nascimento Serra, Rafael, Forró de Ouro Falando de amor Era mais ou menos assim Fala, Julinho, apaixonou as gravações Maurício Gravações Gravando tudo Muitos minutos Fico longe perto de você Falta o chão, me falta o homem Dá vontade de morrer De morrer Muitos minutos e segundos pra te encontrar Sente o seu cheiro, seu carinho E poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em mundo E daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, eu fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer Mas se quer nenhum momento Só pensei em você Eu quero que entenda Nada é maior Nada é maior E meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você 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 E o que eu sinto por você E o que eu sinto por você Nem as estrelas Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir Eu quero que eu sinto por você Eu quero que entenda Agora sucesso mais uma Imagina que contasse para a chão 94, 75, 5, 1, 3 Agora meu amigo Um barulho de gravações Se gravando Mas vai curtir a sânia Sua música Em nome da R.J. A promoções Agora sucesso Aguenta, coração Essa é pra tocar em todos os paredões Mais um sucesso Mais um do repertório novo Mais ou menos assim, ó Hoje eu tenho certeza Se beber do trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio do chão Tá dormindo de imagens Em meu coração É com a saudade Hoje venho de galera Eu trouxe o cheiro E o gosto da boca dela Tapacinho Deu parceiro Uma besteira Deu um litro E um copo Assim o celular Tanto bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Memo, tiguti, tiguti Mais uma coisa é certa Se eu ligar na merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Memo, tiguti, tiguti Mais uma coisa é certa Se eu ligar na merda E se eu ligar pra ela Acaba minha vida Oh, a vida dela Essa saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro E o gosto da boca dele Tá facinho de eu fazer uma beceira Deu um litro, copas e o celular Dando bofeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Memo, tiguti, tiguti Mais uma coisa Se eu ligar na merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Memo, tiguti, tiguti Mais uma coisa Se eu ligar na merda Se eu ligar pra ele Acaba minha vida Oh, a vida dele O nome dela é Sabrina Lima É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro E o gosto da boca dele Tá facinho de eu fazer uma beceira Deu um litro, copas e o celular Dando bofeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Memo, tiguti, tiguti Mais uma coisa Se eu ligar na merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Memo, tiguti, tiguti Mais uma coisa Se eu ligar na merda Se eu ligar pra ele Acaba minha vida Ou a vida dele Alô, meu amigo Zé Bradinho Se disser 4G Copos Puxa, meu Juninho O nome dela é Juninho dos Cegados Convendência Santa Clara Alô, meu amigo Marcelo Trabalcante e sonorização Ó, que é Macaíba Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em você Ah, sai sem eu dizer E quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em ti E o coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro Ali me fez inteiro Eu amei te ver 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 Juninho dos Cegados Juninho dos Cegados Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em você Sai sem eu dizer E quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em você Eu amei E o coração dispara E o coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro Ali me fez inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Vindinho das meninas Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Da Lodex Arrumei a mala Te amo eu não sei Mas quero te amar Cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Arrumei a mala Mais de uma semana Quero te amar cada vez mais Quero te amar cada vez mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Com a vinheta Com a vinheta Santa Clara Loma, cego Mais restaurante Ponte do Dex Acosta Zé, pretinho Como a caixa no forró Eita, forró, cedo Apaguei a luz com a árdua, cama no travesseiro, que eu sei cheiro pra tudo mudar, deixo o rádio ligado, tá na hora, é agora, nossa música já vai tocar. Não atende o telefone, dá um like, não responde, eu aqui tô só. Outra vez o desespero arrebenta o meu peito, será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz. Se antes eu bebi, eu tô bebendo mais, doendo demais. E vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz. Se antes eu bebi, eu tô bebendo mais, doendo demais. Ai, 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 ai. Alô, me aqui, gravações, gravando tudo. Alô, me aqui, gravações, gravando tudo. Apaguei a luz, quadro, na cama, no travesseiro, tem esse cheiro pra tudo mudar, deixo o rádio ligado, tá na hora, é agora, nossa música já vai tocar. Não atende o telefone, dá um like, não responde, eu aqui tô só. Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz. Se antes eu bebi, eu tô bebendo mais, vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz. Se antes eu bebi, eu tô bebendo mais, tá doendo demais. Ai, 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 ai. Falou, Marido, gravações. Conveniência Santa Clara, meu amigo Marcelo, promoções. Falou meu amigo Paulo Henrique, ó que marca aí, tá doendo demais. A música sucesso do carnaval de 2017 Serra Pai é o forró de ouro Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz Olha o que ela faz Olha o que ela faz É muito explosiva Não mexe com ela não Olha a esposa E quando ela vai Samba no chão E quando ela joga Samba no chão E quando ela vai Samba no chão Quando ela sarra essa bunda do chão Eu disse jão e jão e jão E quando ela desce o bunda do chão E quando ela joga essa bunda do chão E quando ela bate o bunda do chão Quando ela sarra o bunda do chão Malírio gravações Puxa meu juninho Serra Pai é o forró de ouro gravação CD de março Proporcional Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz O balifunk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz O balifunk com as amigas Olha o que ela faz O balifunk com as amigas Muito explosiva Não mexe com ela não É muito explosiva Não mexe com ela não Olha a explosão Quando ela vai Samba no chão E quando ela desce Samba no chão E quando ela joga Samba no chão Quando ela sarra o bunda do chão Ela desce o bunda do chão Samba no chão Samba no chão Alô Jolinho Chama na pressão Rafael forró de ouro Ao vivaço Deposto do maçã Pai no chão Sem dúvida Ela tem vida própria Tive que reparar É do jeito que elas gostam Desce bem devagar É do Jolinho Que ela gosta Eu vou aumentar Espaço pra bunda gostosa Samba no chão E se grave que eu vou começar Esse bubu que faz tubalatum Esse bubu que faz tubalatum Esse bubu que faz tubalatum Balatum balatum Joga ele pra lá Esse bubu que faz tubalatum Esse bubu que faz tubalatum Esse bubu que faz tubalatum Balatum balatum Joga ele pra lá Vai Puxa no chão Rafael forró de ouro Vá de inovação Esgrava no turno Ó que é Macaíba Ó que é Macaíba Ó que é Macaíba Mas sem dúvida Que ela tem vida própria Tive que reparar É do jeito que elas gostam Desce bem devagar É do Jolinho Que a gente é gostosa Eu vou aumentar Que é espaço pra bunda gostosa E se não se grave Que eu vou começar Esse bubu que faz tubalatum Esse bubu que faz tubalatum Esse bubu que faz tubalatum Balatum Joga ele pra lá Esse bubu que faz tubalatum Esse bubu que faz tubalatum Esse bubu que faz tubalatum Malatum Joga ele pra lá Esse bubu que faz tubalatum Esse bubu que faz tubalatum Esse bubu que faz tubalatum Malatum Joga ele pra lá Puxa Lá Baixa o rio É do Bado Funeca Bado de Agravações Alô, Davi, som Chama na pressão Alô, parceiro Davi O Vagninho Repertório novo Sabrina Lima Bora o Zé Pretinho Cintel Ela só quer Só pensa em beijar Ela só quer Só pensa em beijar Ela quer Vai Ela é independente Cuja vida Livremente Ela só quer Só pensa em beijar Ela só quer Só pensa em beijar Ela quer Vai Ela é independente Cuja vida Livremente Ela não resistia Sou grave De um paredão Louquinha Mas domina a situação Desce até o chão Ela perde o juiz Mas o copo tá na mão Ela não domina De um paredão Louquinha mas domina a situação Desce até o chão Ela perde o juiz Mas o copo tá na mão Beba mais, beba devagar menina Beba mais, beba devagar menina Beba mais, beba mais Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar menina Beba mais, beba devagar menina Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais, beba mais Só pensa em beijar ela Ela só quer, só pensa em beijar, ela quer farriar Ela é independente, puxa a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar, ela só quer, só pensa em farriar Ela é, curte a vida, vai Rafael Ela não resistia, só embaixo de um paredão Novinha é louvinha, rodesta até o chão Mas o copo tá na mão Ela não resistia, só embaixo de um paredão Louquinha, mas domina a situação Rodesta até o chão, ela perde o juízo, mas o copo Beba mais, beba devagar, beba, beba Beba mais, beba devagar, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar, menina Beba, beba mais, beba devagar Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais Beba mais, beba com moderação Depósito máximo de mais, beba O nome dela é Sabrina Limba Forró de ouro tá trazendo uma nova revolução Bote a mão do joelhinho, batendo com dor no chão Se você não aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar meu juninho no solinho E chão, 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 chão A novinha tá trazendo uma nova revolução Bote a mão do joelhinho, batendo com dor no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar meu britinho no solinho E chão, 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 chão A novinha vai no chão, 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 chão E a novinha vai no chão, 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 chão O juninho vai no chão, 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 chão Forró de ouro vai no chão, 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 chão O juninho vai no chão, 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 chão A novinha vai no chão Ei, chão, chão, chão Todo mundo vai no chão, 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 viu? Forró de ouro Bom, mano, hélio Anderson, boy Cinecel Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Sua presença me deu onda O teu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Ai, que vontade Garoto, eu gosto de você fazer o quê? Mamãe te ama Mamãe te ama Mamãe te ama Mamãe te ama Ai, que vontade de te ter Garoto, eu gosto de você fazer o quê? Mamãe te ama Mamãe te ama Mamãe te ama Mamãe te ama Juninho do Checlado Esse rapaz é o pau de ouro Maurílio Gravações Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Sua presença me deu onda O teu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Ai, que vontade de te ter Garoto, eu gosto de você fazer o quê? Aça te ama Mamãe te ama Mamãe te ama Mamãe te ama Ai, que vontade de te ter Garoto, eu gosto de você fazer o quê? Mamãe te ama Mamãe te ama Eu não sou mentente Mas eu já previa tudo Você sofrendo, carente, ligando Eu no meio do mundo É massa ver você desesperada atrás de mim Nem que eu te avisei Nem que eu te avisei você não desouvi Te dei os meus pés Feito um cachorrinho Com rabo entre as pernas Chorando por mim Agora é assim Tá com saudade de mim Passe amanhã Passe amanhã Passe amanhã Tá com saudade de mim Passe amanhã Se quiser me ver Vai no meu Instagram Se quiser me ver Vai no meu Instagram Eu não sou mentente Mas eu já previa tudo Você sofrendo, carente, ligando Eu não sou mentente Eu no meio do mundo É massa ver você desesperada atrás de mim Nem que eu te avisei você não desouvi Te dei os meus pés Feito um cachorrinho Com rabo entre as pernas Chorando por mim Agora é assim Tá com saudade de mim Passe amanhã Passe amanhã Passe amanhã Tá com saudade de mim Passe amanhã Se quiser me ver Vai no meu Instagram Se quiser me ver Vai no meu Instagram Passe amanhã Passe amanhã Passe amanhã Tá com saudade de mim Passe amanhã Se quiser me ver, vai no meu Instagram Se quiser me ver, vai no meu Instagram Papai, aforró de ouro, juninho dos chegados Eita, Badoelho! Boa sorte sem mim É isso que eu desejo a você Chega nessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar Como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia me dar mal Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia me dar mal Ah, 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 ah Por dentro eu tô sensacional Boa sorte sem mim É isso que eu desejo a você Chega nessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar Como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 ah Achou que eu ia me dar mal Ah, 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 ah Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 ah Achou que eu ia me dar mal Ah, 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 ah Por dentro eu tô sensacional Bora, Zé Pretinho Cid Céu Tais Mania Patrícia Refeições Bado Funeca Maurinho Gravações O Ninja Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado Que te vem sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre tanto Se ele não mereceu Insiste em ficar Em cima desse muro Espera mudança E que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu O cara errado Sofre do presente Por causa do seu passado Do que adianta chorar Pelo leite derramador Põe aquela roupa E o batom Entra no carro Amiga O som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Zaraúz vai beijar na boca Aproveitar a noite fica louca E bota uma moda boa E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Zaraúz vai beijar na moda boa A Zaraúz vai beijar na boca Aproveitar a noite fica louca Esquece ele e fica louca Louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Rafael, forró de ouro Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado Que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre tanto Se ele não mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança E que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre do presente por causa do seu passado Do que adianta chorar Pelo leite derrubador Põe aquela roupa e o batom Entra no carro Amiga aumenta o som E bota uma monta boa Vamos curtir a noite de patroa A Zaraus vai beijar na boca Aproveitar a noite fica louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca A Zaraus vai beijar na boca Amiga aumenta o som